Hoje bora jogar o novo jogo do Pig do Roblox, então, então esse jogo aqui é o jogo do Pig, só que como se fosse no Nintendo 64. Ó, a gente pode começar com alguns personagens aqui, beleza? Como é que é o jogo do Pig, como é o jogo do Pig, eu vou botar o Pig aqui pra gente jogar, beleza? Então, bora lá aqui e bora ver como é que tá esse jogo. Pra você que não sabe, véi, isso daqui é como se fosse o Nintendo 64, certo? Bora ver aqui. Ó como é que é esse jogo, bicho. É como se estivesse jogando um jogo no Nintendo 64 mesmo, véi. Bora dar um rolê aqui que eu quero ver como é que tá esse jogo. Tem botão de correr, não é, véi? Não tem, não. Tem botão de rolar. Bora ver o que que tem dessa casa aqui. E aí, o que é aquilo ali? É um... Ó, peguei o papel, que eu não sei nem pra que é, mas eu peguei. Se tiver outro jogo do Roblox aí que vocês querem, vocês comentem aí. Onde é que aquele cara tá, bicho? Como assim? Pig 64. E aí? Aqui dá pra subir? Não dá. Bora ver isso aqui. Onde é que o cara tá, véi? Como é que o cara subiu ali? Será que dá pra ir aqui? Não, ele subiu de algum jeito aqui. Ó aqui, ó. É um parkour, véi. Ah, tem... Ah, dá pra subir. E tem dois pulos também, bicho. Bora aqui, bora aqui. Aê, fica aqui. Ó o cara tentando subir lá em cima, véi. Vou ficar aqui na pontinha e subir. Aê, consegui. Caraca, eu sou pro player, hein? Sim, eu quero ver. É o seguinte. Daqui a gente consegue pular pra ali, pra lá, pra cima, né? Ó, quando a gente sobe aqui, tem essa plataforma aqui. Onde é que o cara tá, véi? Ó lá, ó. O cara caiu. Como assim? Sim, daquela plataforma a gente vai pra lá ou tem... Ah, não. Mas tem outro lugar aqui. Eu quero saber daquela plataforma pra onde a gente vai, véi. Porque até então, parece que... Caraca, eu não consegui. Mas é lá, ó. É pra ir pra lá. Mas eu vou tentar subir por aqui, ó lá. Pelo onde aquele carinha tá indo ali é melhor. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver o que tem lá na frente, véi. Será que tem alguma coisa escondida? Mas aqui dá pra ir, ó. E se vai pra que ir lá por cima, se vai pela aqui, né, véi? E aquilo lá é pra ir lá mesmo, tá vendo? Ó lá, ó. Véi, vocês comentem se vocês conseguiu ir por lá, véi. Que é muito... Eu acho que é muito difícil, ó. Eu acho que é ser mais rápido, né? Ó, ó. Ah, ser mais rápido, ó. Apertou aqui, ele vai mais rápido. Aperta o shift. Ó. Quero ver aqui no final o que é que tem aqui. Ah, aqui eu consigo pular aqui pra ir lá. Mas, como eu falei, eu quero ver o que é que tem aqui na frente, véi. Ó, bora ver essa nascente dessa cachoeira aqui, que eu quero ver o que é que tem lá. Vixe, aqui não passa. Vixe, véi, aqui não passa não, ó. Bora pra ir pra frente que eu quero ver se tem mais alguma coisa. Lembrando, esse jogo lançou hoje, véi. Então, vai vir novas atualizações. Sim. Eu quero ver. Ó, tem aquela montanha lá. E tem aquele negócio lá na frente, aquela luz lá. Cês tá vendo lá, ó? Caraca, é muito longe, bicho. E eu quero saber pra que a gente pegou aquela cartinha lá. Porque até então, como é que eu vou subir naquela luz lá, véi? Se der pra subir nessa parede aqui, dá pra mim subir na luz. Se não, tem aquilo ali na frente. Tá vendo? Eu vim pela ali, não foi? Ah, não. Foi, foi. Bora ver se eu consigo subir nessa parede aqui. Ou se a parede não é bugada. Caraca. Será que dá pra subir aqui, véi? Ó, aqui não passa. Ó, tem alguma coisa lá na frente. Eu só não sei o que é, mas tem. E o bom é que mesmo nesses lugares que parece que não dá pra subir, ele sobe, né, véi? Sim. Eu quero saber o seguinte. Se a gente for pra aqui, tem aquela casa lá, tá vendo? Só que... Ali até então, não dá pra gente ir pra lugar nenhum. Pra mim, eu acho que tem algum lugar que dá pra ir pela aqui. Mas... Ó, lá tem outro lugar também, véi. Opa, ali. Caraca, é muito alto isso aqui, bicho. Como assim? Se pular de cima também, não dá. Não vai pra vala. Não, não é possível que a gente tenha que fazer esse parkour aqui, véi. Não, não é possível. Esse cara tá ali, véi. Ó, tem alguma coisa ali. Eu acho que eu não vi aquilo ali, não, véi. Eu só entrei naquela casa, né? Véi, sabe o que eu vou fazer? Vou tentar pular pelo esse meio. E aí... Deixa eu ver se dá pra arrastar e pular. É, arrasta, mas aí pula abaixo. Quero ver aqui. Deixa eu pular aqui que eu quero ver. Olha aí, dá sim. Caraca, eu sou muito ruim no parkour, véi. Eu vou errar aqui, quer ver? Se liga. Tô dizendo ali, tá muito longe, véi. Tá muito longe. E também tem esse tempo aqui. Será que aqui é o tempo pra terminar de lançar? Porque aqui até então a gente só entra nisso daqui, né? É isso mesmo. Isso aqui é o tempo pra lançar completo, véi. Mas isso aí, esse é o novo pig aí. Quando lançar completo aí, se vocês quiserem que eu traga vocês, comenta aí. É nóis. E fui. Valeu.